Meus cumprimentos a você que escolheu buscar riqueza espiritual em meio a tantas alternativas disponíveis neste momento com muita facilidade. Meu nome é Maria do Carmo Marcondes Pereira, estudo o Espiritismo e trabalho para o Centro Espírita União. Trataremos neste plantão de respostas do tema A Ação dos Espíritos na Natureza, instruídos pelos livros de Allan Kardec, especialmente o livro A Gênese e o livro dos Espíritos, e também pelo livro A Caminho da Luz, do ilustre médium Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Que Jesus nos inspire e ampare. Vamos às perguntas. Com que objetivos a Terra se formou? O conjunto da codificação nos permite concluir que o motivo principal da criação é o amor. E a finalidade da nossa existência é sermos felizes. Os seres e o globo terrestre progridem em infinitas reencarnações e ciclos. No item 36 do livro A Gênese, consta que a Terra é quase nada diante dos múltiplos universos e do infinito. Quanto mais próximo da perfeição estamos, mais conseguimos entender os objetivos de Deus. Mas o nosso atual nível evolutivo, intelectual e moral, não nos permite ainda penetrar o ponto de vista do Criador para entendermos plenamente os seus motivos e respondermos de forma abrangente e precisa a essa pergunta. Qual o papel de Jesus na formação do planeta Terra? Ele agiu sozinho? A literatura espírita nos ensina que Jesus trabalhou na formação da Terra como o divino escultor da solidificação da matéria, assistido por uma série de outros espíritos puros sob o seu comando. Foram feitas transformações de uma massa compacta e quente, deixando o planeta apropriado à vida. O próprio Cristo conta isso a João de maneira implícita no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, quando assim escreve Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus seria então responsável perante o Pai pela construção e evolução da Terra. Quem foram os operários espirituais e qual trabalho desenvolveram na gênese da Terra? Os operários espirituais seriam essa comunidade de espíritos perfeitos que trabalharam na formação, coordenação e evolução de todos os planetas do sistema solar sob a orientação misericordiosa do Cristo. Na criação da Terra, eles manipularam os fluidos da vida de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta por milhares de anos de maneira extremamente paciente e organizada. A ação dos espíritos se deu somente nos primórdios do planeta? No curso dos milênios, orientados pelo Cristo, essa comunidade de seres perfeitos coordenou e ainda coordena a evolução do planeta até hoje, especialmente para a solução de problemas decisivos da organização e direção do nosso globo. Um dos maiores exemplos disso ocorreu quando da vinda de Jesus à Terra, trazendo o seu evangelho de amor e demonstrando a ação dos espíritos sem parar em nosso planeta a todo momento. Esses fenômenos, terremotos e tempestades, por que ocorrem? Na maioria dos casos, o objetivo dos terremotos e tempestades é o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Esses fenômenos provocam modificações na superfície sem transições bruscas, geralmente lentamente, fazendo surgir ou desaparecer porções de terra em revoluções gerais ou parciais do globo. Mas algumas vezes, a razão desses fenômenos é a interferência do próprio homem com a sua ação no ambiente. Se os espíritos exercem influência sobre a matéria, eles também atuam na formação desses fenômenos? Deus não exerce ação direta sobre a matéria, mas ele se utiliza de espíritos como agentes da sua vontade. Nessa perspectiva, em todos os graus da escala dos mundos, os espíritos, dos mais simples aos mais adiantados e perfeitos, influenciam sim as forças e processos naturais da formação dos fenômenos. Espíritos podem desencadear, por exemplo, um terremoto? Eles habitam o interior do planeta? A mitologia dos antigos considerava os espíritos como divindades e os representava como deuses com atribuições especiais. Thor, por exemplo, seria o deus do trovão. Uns eram encarregados dos ventos, outros dos raios e outros ainda da vegetação. Essa crença é destituída de qualquer fundamento e esses espíritos não habitam realmente a terra ou o seu interior, mas regulam os fenômenos e os dirigem conforme a vontade da providência divina. E no caso de uma tempestade, podem ordenar a formação dela? Na produção de certos fenômenos, como o das tempestades, os espíritos se reúnem em massas inumeráveis para produzi-las. Isso consta expressamente definido na questão 539 de O Livro dos Espíritos, mas nada acontece se não for da vontade de Deus. Espíritos que participam desses processos são mais ou menos evoluídos que nós? Isso depende do papel mais ou menos material e inteligente que os seres desempenham, porque uns comandam e os outros executam. Os que executam coisas materiais são em regra de ordem inferior, para o aproveitamento perfeito da utilidade de cada um pelo Criador. Qual o papel daqueles que são menos evoluídos? Os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, assim como os espíritos superiores. Enquanto esses espíritos menos evoluídos se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência dos seus atos e livre-arbítrio, eles atuam em certos fenômenos ao prover as suas necessidades inconscientemente e sem suspeitarem que são instrumentos de Deus. Primeiramente, eles executam. Mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, dirigirão as coisas do mundo material e poderão comandar até as do mundo moral. E assim, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o espírito mais puro, que também começou pelo átomo. Seria a admirável lei da harmonia. Qual foi a ação dos espíritos superiores na elaboração das formas atuais do homem? A espiritualidade superior estudou e planejou as formas de todos os reinos da natureza terrestre. Eles que manipulam os fluidos da vida de modo paciente e organizado há milhares de anos e os adaptam às condições físicas do planeta. Tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido por Jesus em uma lei natural perfeita de Deus. Todas as espécies da Terra estão de alguma forma interligadas das mais simples às mais complexas. Os corpos se formam sempre pela combinação de uma quantidade determinada de princípios definidos, como ocorre com a água, por exemplo, para a qual são necessárias uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio. Nas profundezas do oceano, o reino vegetal e animal se confundem. A inumerável variedade desses fenômenos geológicos estabelece os contornos geográficos do globo, delineando os continentes, fixando a posição dos mares e das grandes porções de terra firme aptos a receberem a vida. Como é a população espiritual da Terra? Assim como ocorre na população de encarnados, a população espiritual é dinâmica e ela pode aumentar, diminuir ou se estabilizar dependendo dos seus índices de imigração e imigração e até natalidade, no caso dos mundos mais primitivos. No livro Roteiro, de Emmanuel, publicado em 1952, consta que a população espiritual mundial de desencarnados conscientes naquele tempo era de mais de 20 bilhões de espíritos e a de encarnados em torno de 3 bilhões de pessoas. Constantemente são transferidos da atmosfera da Terra aqueles que evoluíram o suficiente para merecerem mundos melhores e também aqueles que persistiram tanto no erro que ficaram muito para trás em relação aos demais, além daqueles também que seriam os missionários que se destinam a auxiliar esses mundos mais atrasados que os recebem. Esses movimentos entre os diversos globos habitados se constituem um instrumento divino para se fazer cumprir a lei do progresso na criação. Bom, tudo na criação tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Pensar que a espiritualidade não impede o mal seria uma inverdade. Os espíritos de luz e a divindade que possuímos em nós agem o tempo todo nos inspirando e intuindo na preservação da vida buscando a harmonização das leis gerais e respeitando ao máximo a nossa liberdade de escolha nessa ação que causamos sobre o mundo. Sofremos as consequências das nossas imperfeições quer no mundo corporal ou no mundo espiritual. A destruição que a nós parece o final de todas as coisas é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito de tudo já que tudo morre para renascer e nada sofre o total aniquilamento. Nesse sentido, as montanhas nos ajudam a compreender que se pode subir e descer e as rochas que há corpos duros é preciso que o espírito ganhe experiência e que conheça o bem e o mal libertos das nossas imperfeições consequentemente estaremos livres do mal e por isso devemos nos esforçar na nossa melhora o progresso submete a todos. A terra pode ser destruída? Indestrutível é só o espírito que não é matéria Deus renova os mundos como renova os seres vivos na materialidade há tempo de nascer de se aperfeiçoar e de perecer chamamos decretude esse período em que ocorre a desagregação progressiva dos elementos para o espaço até a completa dissolução dos mundos que acompanham o progresso espiritual de seus habitantes com fé e confiança em Jesus que tudo perfeitamente dirige e nos auxilia sigamos rumo a nossa evolução que estejamos com o Cristo até a próxima Deus te abençoe Obrigado.